Oi pessoal, eu sou a Carol. Sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Esse é mais um vídeo de ASMR, um ASMR bem caseirinho, organizando aqui os produtos pra gravar e depois guardando de volta na bancada. Eu espero que vocês gostem, que vocês relaxem e descansem bastante ao longo desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vou trazer cada vez mais ASMRs como esse. Então, se inscreve no canal. Então, se inscreve no canal. E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.